Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje teremos aqui o relato de mais um caso de EQM e de experiência de quase-morte. No entanto, não teremos apenas um, mas dois relatos na noite de hoje. Além do relato da experiência de quase-morte, uma inscrita aqui do canal também mandou o seu relato pra gente e ele será lido também ainda hoje. Então teremos aqui a leitura do primeiro relato de EQM, eu faço as minhas considerações, depois abrimos as perguntas e respostas e depois voltamos para o segundo relato da noite. Se você está vendo esse vídeo no momento que não é mais ao vivo e quiser ir direto pro relato, eu peço que você pule esse vídeo para 1 minuto 5, porque aos 5 minutos eu iniciarei o primeiro relato da noite. E pra você que não conhece o nosso trabalho, que quer, que gosta de receber algumas dicas e sugestões, vou passar algumas aqui antes do início desse relato. O primeiro convite que eu faço é para que vocês prestem atenção no vídeo que será publicado nesse sábado, pois teremos um casal que irá contar pra gente sobre as suas experiências fora do corpo. Um bate-papo que ficou excelente, convido a todos a prestarem atenção, então, nesse sábado, às 8 da noite, será publicado aqui no canal. E, sempre lembrando que o quadro Voltei Pra Contar é focado em pessoas que são anônimas, que não querem se identificar. Por isso que eu vou ler esses relatos aqui. Esses relatos foram colhidos por pesquisadores que estudam cientificamente as experiências de quase-morte. E isso é um dado muito importante ser colocado. Bom, então, se você tem interesse por temas aí ligados a temas transcendentes, experiência de quase-morte, pesquisa e expansão da consciência, se inscreva no canal, porque assim você vai ser avisado das lives, vai ser avisado aí dos vídeos novos, vai poder ver o que te interessa para ficar sempre aí antenado e atualizado nesses temas que são fundamentais, que ajudam no nosso conhecimento e no nosso crescimento pessoal. Nós estamos também aí nas redes sociais, então, se quiser, nos siga em Instagram, Facebook. Lá tem conteúdos diferenciados, tem fotos, tem reflexões, enfim, é um conteúdo diferenciado também. Se inscreva lá que você vai poder aproveitar bastante. E quem quiser também pode se tornar membro do canal. Ao lado do botão de se inscrever, de preferência veja no seu computador, aparece esse botão seja membro. Lá você vai poder ver vídeos exclusivos, temos também lives exclusivas. Então, temos lives que falamos aí de técnicas para você sair do seu corpo, pela sua vontade e tudo mais. Você pode aplicar na sua casa. As lives não substituem nenhum curso, tá certo? É importante você fazer curso, estudar, porque é um assunto muito vasto. Mas é muito fascinante em vários aspectos, mas tem muito ponto para ser analisado, tá? Mas as lives são um complemento para quem já estuda esses assuntos, para quem já fez cursos ou para quem faz tempo que não treina e quer retomar. Fica aí o convite. Inclusive, esse saldo foi publicado, esse vídeo aqui, para os membros. Então, vídeos mais polêmicos ou temas mais sensíveis, a plataforma não aceita, pune o canal. Então, para falar desses assuntos, é uma área de membros, é uma área restrita. E esse é um assunto também que tem uma prioridade, tem coisas seríssimas faladas nesse vídeo, mas que não dá para colocar. O YouTube hoje é chamado Family Friendly. Então, você tem que estar ali, é um vídeo que você tem que assistir com a família, com a vovó, com os filhos. É esse tipo de vídeo que a plataforma quer. Se você não pode assistir um vídeo assim, então fica complicado, tá certo? Mas, nada que a área de membros não resolva, tá certo? Agora, então é isso. Então, olha lá, se aí você quiser tiver interesse. A área de membros é R$7,99 por mês. Você pode entrar, assistir tudo, no mês seguinte você já se descadastra, tá tudo certo? Fica aí o convite para quem quiser ter esse tipo de interesse, tá bem? Bom, feitas as devidas introduções, então, várias, vamos dizer assim, divulgações aqui do canal, divulgações do trabalho feito aqui. Eu passo agora, vamos ter hoje um arduas leituras, assim, extensas leituras. Então, se você já tem alguma dúvida de algum vídeo, se você tem dúvida de algum processo que ficou faltando, coloque que eu já vou ler rapidamente, porque temos o segundo relato hoje da nossa inscrita aqui do canal, tá bem? Então, vamos passar o relato de hoje, o primeiro relato da noite. Aconteceu com o Scott, identificado apenas com o sobrenome como W, lá em 2007, nos Estados Unidos, e a causa foi uma parada cardíaca. Esse relato, ele tem um viés mais religioso, então, o Scott e a família dele tem toda uma questão irreligiosa, e ele traz esse universo dele no relato, nas observações, nos termos e assim por diante. Então, independentemente de qual for sua linha religiosa, porque aqui é um canal universalista, independentemente do que você acredita, estamos todos de braços abertos a todos, mas fica sempre o critério para você analisar do ponto de vista de alguém que tem um viés mais religioso. Ok? Então, tudo começou em função de uma parada cardíaca. E o Scott começa a relatar da seguinte forma. Aqui está um trecho da minha história, da noite do meu ataque cardíaco. Percebi que no momento em que estava orando, havia algo realmente diferente no nível de conexão do meu ato. Eu não sentia que estava longe do meu corpo. Desde o momento em que soube que havia sido preso, senti que tinha um senso muito poderoso de consciência coletiva. Eu estava no que presumia ser uma sala de triagem ou uma sala de emergência cardíaca, já que o helicóptero havia pousado. Eles conheciam minha condição e situação, então ainda precisava conversar com o médico para saber onde eles realmente me levariam quando o helicóptero pousou. Tinha muita gente esperando lá. Acontece que o médico e a equipe que me tratou estavam se preparando para encerrar a noite quando a ligação foi recebida sobre o meu caso. Ficaram apenas para cuidar de mim. O doutor começou a contar o processo do que eles iriam fazer e eu podia sentir as lágrimas começarem a escorrer pelo meu rosto. Eu queria saber que minha família estava lá. Eu queria sentir a presença deles por perto. Eu queria a minha mãe. Eu a queria junto de mim. Ela devia estar lá. Eu queria dizer ao meu filho que o amava. Depois do esborrão das palavras, estava escurecendo novamente e a sensação estava voltando. A sensação de que estava com sérios problemas. E eu queria dormir. Eu só queria fechar os meus olhos. E eu pensei, essa coisa que ele está me dizendo que se vai doer ou não, eu preciso sentir isso. Eu só queria tirar uma soneca e com sorte acordar quando tudo tivesse sido acabado. Doutor, vou fechar os olhos agora. Estou cansado. Parece que vai doer, né? Ele olhou para mim, segurou meu rosto e disse, Ok, Scott. Apenas relaxe. Nós vamos cuidar de você. E eu sabia que ele ia dizer isso. Doutor, perguntei. Sim? Por favor, não me deixe morrer. Eu sei que estou com problemas aqui. Sei que é muito grave. Por favor, não deixe meu corpo morrer. Descanse agora, Scott. Só descanse a propósito. Não faço pedidos. Você tem que entender o meu lado. Por favor, diga a meus parentes que os amo, eu disse. E ele respondeu, Vou deixar você mesmo dizer à sua família que os ama. Era estranho que eu pudesse senti-los ainda a caminho, ou talvez eles tivessem apenas se tornado distantes. Fechei os olhos e, pela primeira vez, senti que tudo ia ficar bem. Parei de lutar e a escuridão veio até mim. Senti um leve solavanco e, então, a escuridão me cercou. Sentia como se estivesse me movendo em um corredor. Tentei abrir os olhos e eles estavam fechados. Eu não consegui abri-los. Meu primeiro pensamento foi, Uau, isso foi rápido. Esses médicos me curaram rápido. E eu podia sentir que minha família estava perto do hospital. Talvez até lá. Só que eu não podia vê-los. Eu vi apenas o que parecia ser uma sala mal iluminada. Eu pensei que estava em uma área de recuperação ou quarto. Me senti sozinho e com frio. Me lembro de ter pensado. Esses caras precisam me cobrir. Fiquei ouvindo um pensamento em minha mente. Cara, seus olhos estão fechados. Me lembro de dizer ao médico. Estou fora daqui. Boa noite. Eu estava, então, dizendo a mim mesmo. Eu ainda devo estar dormindo. E eu continuei tentando olhar ao redor. Algo estava diferente, mas não sabia o que era. Alguma coisa estava errada. E eu me perguntei se estava morto. No entanto, eu disse a mim mesmo. Não, eu estou sonhando. Só que, então, eu flutuei através de um espaço vazio. Incapaz de pousar em qualquer coisa. A princípio, parecia que não havia chão e nem uma nuvem no céu. Havia uma aura, uma luz esmaecida, quente, dourada e radiante. Então, meus sentidos mudaram. E eu estava em um ponto no que parecia ser uma enorme planície ondulada. Estava lá. Parecia ser real. E eu estava ali também. Mas eu me sentia flutuando. Senti frio, solidão e um certo tipo de medo. Mais detalhes, aos poucos, foram surgindo. E eu vi enormes planícies de grama, soprando suavemente em uma brisa doce. Não era um vento forte, mas apenas uma brisa quente. Eu quase podia ouvir o farfalhar das folhas e da grama. E era como música. Ao mesmo tempo, eu podia assistir como se a paisagem fosse uma dança que estivesse falando comigo. Eu podia perceber a música e as respostas que estavam me dando. E eu olhei em volta. À distância, apareceram silhuetas difusas e nebulosas. As silhuetas pareciam cadeias de montanhas baixas e distantes quando você está se dirigindo em direção a eles. É como se você visse aquele horizonte baixo e mais escuro. Mas à medida que você se aproxima, eles parecem crescer de tamanho. Isso era quase o mesmo. Mas eles não estavam apenas longe. Eles estavam ao meu redor. E era lindo, como se fosse uma pintura ou uma foto perfeita. Era como se eles estivessem limpado este lugar apenas para mim. Eu me senti em um campo que eu costumava andar, quando estava perturbado e precisava de algum conforto. Eu não entendia, mas comecei a me sentir seguro, aquecido e confortável. Eu também estava sentindo outra coisa. E eu achei que não merecia estar ali. Eu conhecia a minha história e achava que sabia o que era a verdade sobre o céu, o inferno e a vida após a morte. E eu estava começando a ficar impressionado com o que eu presenciava. O que parecia ser o céu era mais do que apenas uma certa camada de luz e cores vivas. Era como se o sol estivesse antes do pôr do sol. O calor que irradiava dele começou a me fazer sentir seguro e ainda mais confortável. Eu nunca senti isso antes na minha vida. Eu continuei lutando com o meu sentimento de não merecer estar lá. Cada vez que eu senti essa luta, eu percebia que cada uma dessas coisas não eram apenas coisas que eu estava vendo. Elas eram até certo ponto uma parte de mim e eu uma parte delas. Quanto mais eu me entregava, mais eu podia sentir um zumbido e essa vibração passando pelo meu corpo. Pela primeira vez, percebi que meu corpo não era o meu corpo físico, mas parecia que eu não estava lá da mesma forma que eu me conhecia. Meu corpo, ou aquilo que parecia ser ele, começou a brilhar. Embora parecesse o meu corpo, era totalmente diferente daquele que eu tinha na Terra. Eu não tinha sentidos. As minhas percepções pareciam maiores, mas profundas e diferentes. A vibração era suave, mas sempre constante. Às vezes, soava como vozes, instrumentos e estranhamente como pássaros e outros sons que eu não conseguia identificar. Me lembro de ter pensado. Posso ver porque as pessoas pensam que ouvem anjos cantando. E as coisas depois disso continuaram mudando e estava além do que eu podia compreender como música. Por si só, os sons eram apenas alturas e tons, mas juntos eu poderia fluir com eles e tudo fluía através de mim. Ou pelo menos, é o que eu pensei que suave parecia. É difícil colocar tudo em palavras. Eu me senti tão em paz e me senti tão sereno. As únicas palavras que posso usar para descrever são de completude total e aceitação. Enquanto eu estava lá com meus braços abertos, percebi que não estava sozinho. Uma luz começou a ficar um pouco mais brilhante e estava sentindo a presença de algo que era muito maior do que eu. Eu estava maravilhado com isso e o medo que eu sentia era a minha própria vergonha e continuava dizendo a mim mesmo. Sei que não acreditei. Sei que eu não fui digno. Foi então que eu senti a presença, aquela presença energética que ali estava, se sentir honrado por eu estar lá. O que quer que eu pudesse sentir, experimentar e ver, estávamos todos conectados e eu senti então que eu estava em casa, que eu tinha retornado e estava de volta. Foi estranho que eu me sentisse triste, porque não consegui me despedir da minha família. Senti por isso tristeza e um pouco de raiva. Senti culpa e vergonha em meio à beleza do que sentia e via. De longe, vi a silhueta de alguém vindo em minha direção. E senti que conheci essa pessoa muito bem e ela me conhecia também muito intensamente. Me lembro de perguntar, poderia essa pessoa ser real? Mas não pude conter minha dúvida. Foi apenas um curto período de tempo e ela estava diante de mim. Ela estava vestida com o que parecia ser um vestido brilhante, mas bonito, com estampa de flores enrolado em volta dela. Quando ela se aproximou, pensei, o quê? Quem é essa avó que está usando esse vestido? Ela era muito bonita e timorquide no cabelo. A minha avó estava mais jovem, muito mais jovem do que eu me lembrava dela. Assim como o meu avô, que estava ao seu lado. E o meu avô estava vestindo uma camisa branca, calças cor de creme e um chapéu que estava um pouco puxado para baixo dos seus olhos. E eu pensei, sim, são eles. E eu ri da ironia da situação. Me lembrei dela, sempre falando sobre suas viagens ao Havaí e adorando suas roupas coloridas. Vovô sempre se vestiu bem. E ela soltou a mão dele, enquanto esticava os braços para mim. Pareceríamos rir, chorar e eu realmente não consigo descrever a gama de emoções que pareciam fluir através de nós. Tudo que eu sabia e sentia era uma sensação de afinidade que eu nunca soube que existia entre ambos. Meus avós e eu fomos muito próximos durante a maior parte da minha vida de jovem. Eles nunca foram para casa durante muitos anos dela, mas o amor deles sempre sentia forte em mim. Eu tinha perdido contato com eles durante meus últimos anos, quando me mudei para o Centro-Oeste. Ficamos ali, no que parecia ser um abraço longo e interminável. Parecia que eu estava chorando, de alegria e ao mesmo tempo de tristeza. Eu podia sentir a presença do meu avô novamente, muito mais forte do que antes, e ele parecia ser um observador silencioso, muito mais do que um participante. Eu dei um passo para trás, olhei para ela e disse para minha avó. Eu morri, não foi? Ela sorriu e balançou os braços para baixo e eu segui a mão dela. Ao seguir a sua mão, eu pude ver a sala de emergência e então todos nós estávamos flutuando acima da sala. Eu podia novamente ver a equipe médica trabalhando em mim. Havia alguém perto da minha cabeça e ela foi puxada para trás. Eles estavam empurrando algo na minha garganta, que depois eu fui descobrir que tinha sido entubado. Havia outra pessoa pela minha cintura fazendo algo com agulhas. Eu não queria ver isso. Mais tarde, descobri que era a enfermeira colocando alguns medicamentos em meu braço. Havia duas pessoas em cada perna, enfiando coisas perto da minha virilha. Mais tarde, eu descobriria que era a cardioangioplastia e os catéteres para as passagens. Ok, eu ainda odeio agulhas, mas não vou assistir isso. E havia alguém em cima de mim, fazendo uma massagem cardíaca, chamando meu nome. Vamos, Scott. Vamos, Scott. E eu não aguentei e parei de assistir. Olhei para a vovó e disse, estou ferrado. Ok, eu já vi o suficiente. Eu me senti tão triste que minha família estava a caminho e teria que chegar a esse ponto. Eu podia vê-los enquanto passava pela sala de emergência, vendo através do telhado do hospital, em uma estrada escura. Minha ex-mulher e meus filhos estavam me chamando, me dizendo para esperar por eles. Eu disse mentalmente que ficaria bem e estaria esperando por todos. Eles estavam dizendo que me amavam. Fiquei novamente muito triste por não poder fazer parte da vida deles e fazer parte da vida do meu filho. Eu não tinha conseguido dizer adeus. Isso não podia estar acontecendo. Eu estava com raiva por várias razões e por um momento, mas tudo parecia se dissipar. Que lugar é esse, vovó? Ela disse. Filho, é para onde todos nós vamos quando morremos. E eu olhei em volta e percebi que todos estavam em paz. E eu podia ouvir novamente uma música. Eu podia perceber as montanhas ao fundo. E o céu era uma série de carmezim lavado, num tom muito bonito, que aos poucos foi desbotando para um azul da Prússia e em seguida voltou para uma bela escuridão. Além da luz dourada quente, o céu era o pôr do sol mais bonito que eu já tinha visto. E atrás de mim estava a escuridão. Era a noite e era como a escuridão do espaço. O irônico era como eu me sentia parte de tudo isso e como tudo isso de alguma forma se conectava a mim. Não senti medo, porque eu pensei que este era o céu. Eu sabia que tinha trabalhado duro para mudar minha vida. Anos antes, eu havia encontrado fé em um poder maior que eu. Eu senti esse sentimento. Só posso chamar de amor aquele que não conhece limites de tempo, espaço ou consciência. Abrange tudo o que foi, é e será. Mas nunca senti isso em minha alma até então. Não porque podemos subornar o amor por nossos atos ou controlá-lo com penitência. É porque somos algo muito maior do que podemos imaginar. Olhei para a vovó e perguntei a ela. E aqueles que cometeram atos horríveis contra crianças e outros humanos? Roubam, trapaceiam. O que eles merecem? E mesmo aqueles que tentam ser pessoas boas, o que eles terão? Eu tinha alguns problemas pessoais com os quais eu estava lidando na época. E havia manchete nas notícias de atos de pessoas como Osama Bin Laden e outras coisas. E eu disse para a vó. Qual é o ponto então? O que as pessoas fariam se elas soubessem de tudo isso que eu estou vendo agora? Minha avó, em sua vida, era devota em sua fé. Ela foi fiel à nossa igreja. Todos nós pertenciamos a uma mesma linha. Minha família estava fortemente envolvida nisso. Meu pai era ministro e reitor de nossa congregação. Um de meus familiares imediatos estava sempre fazendo alguma atividade em serviço para a igreja ou para a nossa população. Eu estava até no caminho de entrar no ministério. Embora eu tivesse abandonado esse caminho muitos anos antes, os valores centrais ainda estavam lá. E eu sei que minha avó não mentiria para mim. Eu confiei nessa mulher e acreditei que me diria toda a verdade. Ela era a única das poucas pessoas em toda a minha vida. Bom, reconectamos aqui. Então, continuando. No entanto, eu sentia ainda como se eles fossem parte de mim e eu fosse parte deles. Aqueles seres se entrelaçaram ao meu redor como se estivessem dizendo Olá, seja muito bem-vindo. Eu, então, percebi que eles mudaram as suas formas que eu podia... Desculpa. Eu percebi que eles mudaram dessas formas cintilantes para luz, para fios de luz. Cada espírito se tornou uma corda individual e cada corda se estendia além da minha visão consciente, indo muito além do tempo e do espaço. E cada corda se movia ao redor e através de mim, me balançando como se fosse uma brisa suave. Então, o céu se encheu de fios de luz. Eu podia ver dentro deles, através deles, e cada um carregava um fio longo que parecia ser uma espécie de hélice de DNA. De dentro de cada hélice havia memórias, desde o momento de sua concepção, quando os átomos se tornaram um, até o momento em que nos tornamos humanos. Cada um tinha sua própria realidade, consciência, tempo e espaço. Cada um era uma memória, mas estava codificado dentro desse tipo de fio de DNA. Era tudo uma espécie de passado, presente e futuro. Tudo de uma vez e tudo cada um ao seu próprio tempo, vivenciando a sua própria realidade pessoal. No entanto, de alguma forma, cada um estava conectado a alguém e que estava vivo aqui, no mundo físico. E eu estava ligado à minha avó, e ela fluiu em uma corda e voltou para a forma que eu podia vê-la. Então, ela estendeu a mão para mim, e começamos a seguir as outras cordas ou as outras consciências. Foi então que eu me tornei também um fio de luz. Enquanto nos movíamos, não havia sensação de viagem, mas eu sabia que estávamos nos movendo muito rápido. No entanto, enquanto nos movíamos, eu podia ver através de mim, ao redor e à minha frente. Nós éramos o próprio tempo. Ao olhar para trás, pude notar que o planeta tinha todas essas cordas de outras pessoas vivas emanando a partir dele, até mesmo dentro do próprio planeta. Quando começamos a nos mover, pude ver nossa Terra girando em sua órbita e em seu tempo natural. Percebi o sistema solar, galáxias. Passamos por uma estrela explodindo. Assistimos a um Sol nascendo em uma nebulosa. Cada evento em seu tempo real. Todos alcançando o espaço, todos conectados pela luz. Estava vivo, criando novas formas, nova vida, experiências e realidades, de uma forma muito amorosa. Uma existência não pode se tornar nova até que tenha completado o curso em que está. E uma vez feito isso, essa existência pode passar para sua próxima realidade. E foi assim por diante que vimos uma viagem que começou a perceber que tudo chegava até certo ponto, mas nunca chegávamos lá. Eu me perguntava, já chegamos ou não chegamos ainda? Simplesmente não havia senso de tempo para nós. Apenas nos movemos à nossa boa vontade. Passávamos pontos de luz enquanto estávamos avançando pelo espaço e focalizando em novas realidades. Eu sentia a consciência se formando, mas não como nós sabemos ou entendemos. Estava apenas cumprindo a sua tarefa. Então, ficou claro que tudo isso, todas as coisas que sabiam, todas as coisas que deveríamos fazer, como algo que estava sendo direcionado a nós. Eu podia dizer que, mesmo que tivesse consciência, parecia que eu estava entregando a minha vida, a sua vontade e a uma espécie de consciência superior. Então, minha avó estendeu a mão para mim e a pegou e começamos, então, o retorno. O universo estava cheio, absolutamente cheio de fios de luz e de energia. E eles estavam pulsando, se movendo e nós, de alguma forma, fazendo parte de tudo isso. Passávamos por eras, memórias conectadas, todas entrelaçadas, nos movendo de acordo com a luz. Pude ver moléculas, átomos se conectando, se cruzando e construindo novas formas de vida. Galáxias, estrelas, peixes, árvores, ar, água, homem, tudo são formas padronizadas, construídas em todo o universo. Só que, então, voltamos ao campo, mas tudo não parou por aí. Naquele local que eu achava que era o céu, olhei para minha avó e para a luz, e tudo se abriu. A iluminação se derramou através de mim, por dentro e por fora. Nada daquilo podia ser alterado ou ameaçado. Não podia ser manipulado ou colorido. Não haviam ilusões ou contos de fadas sobre o que eu vivenciava. Tudo estava ali, firme e presente. E cada um de nós está em seu próprio tempo, em sua própria evolução, fazendo a sua própria realidade e vivendo a sua própria consciência. Percebi que somos parte dela e ela também é parte de nós. Realmente não temos nada a temer. Somos realmente amados. Há um poder tão grande que só pode ser chamado de uma consciência divina ou algum criador. Que inteligência está direcionando isso? Era como se essa coisa toda estivesse viva. Eu percebi que nós sofremos pelo modo como estamos aqui, quando separamos nosso ser ou espírito de uma verdade que não está conectada com a realidade superior. Então sentimos dor. Separamos nossa conexão com esse tipo de poder. Nossa dor é diretamente proporcional ao nível de separação do nosso espírito dessas realidades. Os espíritos, então, começaram a me cercar novamente e as vibrações começaram a ficar muito intensas. Então visões da minha vida e de outros apareceram de como estávamos separados em nossos momentos terrenos. E percebi que o amor é o único tempo que temos aqui em relação ao espaço e ao cosmos. Eu vi como todos nós o desperdiçamos com porcaria de mesquinharia, de ódio, de guerra, abuso de controle, poder, mentiras e machucando uns aos outros. Passamos esse tempo tão separados do amor e da nossa verdade que o tiramos dos outros. Porque não suportamos o que eles tenham e nós não. Vi que criamos verdades e realidades falsas porque detestamos o que pensamos ser a verdade. Nós, quase, se não completamente, arruinamos nossas vidas, corações, mentes e almas para continuar alimentando essas ilusões. Nos mantemos este falso amor e realidade vivos apenas para satisfazer o próprio ego. Entregamos nossos corpos para validação e aprovação e nossa alma apenas para nos sentirmos melhor. Se não podemos curar e voltar a amar, o que é realmente importante, é quando nos tornamos expiações dos nossos próprios erros e continuamos com essa sensação de separação e com a dor que sentimos e que vai piorando o desespero, cada vez mais tentando encobri-la. No entanto, eu vi que para mim, para voltarmos aquela fonte de amor, ao lugar onde tudo começou, tínhamos que fazer exatamente isso, encarar a verdade como ela de fato é. Precisamos ver o rastro que estava por trás do que pensávamos ser a verdade e vi como tememos, como temos tanto medo. Ao ter essa experiência, senti o sol atrás de minha avó ficar mais quente, mais brilhante e mais forte. Eu podia sentir o amor e conforto que não consigo expressar em palavras irradiando dele. Senti uma humildade, uma honra que não serei capaz de expressar por essas palavras, mas de alguma forma, todos os meus sentimentos negativos foram perdoados. Todos os fios de luz começaram a se mover em direção a essa luz novamente e ela se tornou radiante, tanto que não pude mais olhar para ela. Quanto mais brilhante ficava, mais eu podia me sentir atraído. Eu sabia que do outro lado daquela luz estava a próxima forma, a próxima experiência que eu ansiava por ter. Porque a minha casa era lá e estava lá. Eu podia sentir os outros, mas eles não estavam ainda prontos para me receber. Eles estavam experimentando uma nova realidade e eu podia sentir que minha família estava ficando deixada de lado. Eles não estavam prontos para me deixar ir, mas no fundo eu queria ir embora. Então, minha avó ficou frente a frente comigo e disse, filho, você tem que voltar, não é a sua hora. E eu disse, não, eu quero ficar com você. Eu sinto sua falta e essa é minha casa. Agora eu estou em casa. Ela sorriu e disse, meu filho, você ainda terá algumas cruzes para carregar. Você terá algumas coisas que fará e ainda terá alguns sofrimentos inevitáveis. Eu podia sentir a sua tristeza por isso. E me mostraram algumas coisas, algumas relacionadas com a minha saúde. Você, filho, ainda não pode sair. Entenda, não é a sua hora. Eu tentei passar por ela, mas ela ficou de braços cruzados. Então, eu envolvi um grande abraço em volta dela e disse que sentia sua falta. E ela me respondeu, eu sei, meu filho. Também sentimos sua falta, mas nós vamos nos ver de novo. Naquela época, ou melhor dizer, naquela hora, o meu avô reapareceu. E ele tinha seus braços em volta de nós dois. Percebi que então podemos levar de alguma forma esses laços emocionais comigo. Fiquei tão emocionado com a força daquele amor que nós nutrimos uns pelos outros. Olhei para a luz e o melhor que pude dizer a ela foi que eu não conseguia mais focalizar, mas que eu precisava voltar. Eu me virei e fui um pouco mais para longe. Esta luz vibrou através de mim. Me senti amado e numa profunda paz. E eu disse, eu sei quem você é e eu te amo com todo o meu coração. Ouvi uma voz que veio da luz dizendo, meu filho, você não está sozinho e nós estamos cuidando de você. Após isso, senti uma onda de luz fluir através de mim, como se fossem braços me envolvendo, mas não me puxando, mas que de alguma forma me deixavam ir. Nesse momento, meus avós desapareceram. E eu senti como se estivesse caindo. Me lembro de ter um vislumbre do topo do telhado do hospital e das árvores do lado de fora do prédio. E eu acordei em um quarto de hospital cinco horas depois. Eu estava em suporte completo e eu estava com uma bomba em meu coração porque ele não conseguia bombear sozinho. Eu tinha tubos na garganta e no estômago porque eu não conseguia respirar e não estava recebendo oxigênio no sangue. Eu estava acordado e muito consciente do meu retorno. A enfermeira saiu correndo do quarto e depois voltou com o médico. Eu o conhecia. Eu tinha visto colocar tubos na minha garganta e me lembrei dele no pronto-socorro na noite anterior. Ele colocou o estetoscópio no meu peito depois de ver meu pescoço e ele me disse Pisque uma vez para sim e duas vezes para não. E ele me fez algumas perguntas. Foi então que eu percebi que eu tinha ficado doze dias no hospital e voltei ao trabalho apenas oito semanas depois. O médico me disse que ninguém sobrevivia a esse tipo de coisa que aconteceu comigo. Absolutamente ninguém. Hoje eu estou em uma lista de transplante de coração e tive alguns altos e baixos desde então. Mas tudo que eu recebi foram bênçãos incríveis. Eu irradio e vibro uma forma de energia. Sou atraído por pessoas que precisam de cura. Recebo visitas de espíritos, vejo essas consciências e posso captar suas vibrações bem como a das outras pessoas muito rapidamente. Bom, esse foi o relato do Scott. Um grande, um longo relato do Scott. E assim, eu vou tentar, melhor dizendo, eu vou tentar abreviar aqui as minhas considerações porque ainda temos um outro relato para ler. Se eu for comentar aqui 20 minutos, e até responder essa pergunta de vocês, a gente vai sair daqui hoje meia-noite. Mas assim, o ponto alto do Scott, sempre lembrando também, quem não curtiu o vídeo, por favor, curta porque a cada curtida isso ajuda a gente a divulgar não apenas o canal, mas os vídeos que falam de EQM. Então, se quiser ajudar, por favor, curta esse vídeo que isso faz toda a diferença, tá certo? Então assim, uma breve análise da experiência do Scott. Uma experiência longa, complexa, mas assim, nessa parada cardíaca, o ponto essencial que ele foi para um ambiente extrafísico, ou seja, uma comunidade em outra dimensão, como tantas vezes acontece nas EQMs, e ele percebeu cadeias de montanhas longínquas, mas não eram montanhas. Depois que ele foi perceber que eram consciências que estavam ali. E o enlace todo foi essa conexão que ele tinha com os avós, especialmente com a sua avó. E nessa conexão, a avó fez com que ele retornasse para o hospital e eles pudessem então, ele pôde então ver o que estava acontecendo com ele no hospital, viu que tinha sido entubado, viu que tinha, enfim, observou ele colocando agulhas na virilha dele, percebeu todo o processo ali e quis sair a partir de então. Nessa comunidade extrafísica que ele foi, olha só que coisa, aquela cadeia de montanhas ele percebeu que eram outras consciências que estavam ali recebendo, dando boas-vindas, então todo um processo de recepção. E o ponto interessante que é difícil de perceber em certos relatos de EQM, essa percepção ou essa transformação que as consciências se transformaram em fios de luz. Porque veja, nós fora do corpo, seja numa experiência de quase morte, seja numa experiência fora do corpo espontânea ou auto-induzida, a gente tecnicamente, a rigor, pode ficar com a forma que a gente quiser. Então eu posso sair do meu corpo e ficar igual um mosquito, igual uma abelha? Posso. Eu posso ficar com uma forma de um gigante? Posso. Eu posso parecer um animal, um cachorro, um gato? Posso. A forma fora do corpo ela é irrelevante porque a consciência não precisa nem ser muito evoluído não, tá? Qualquer consciência às vezes consegue fazer esse tipo de transformação, esse tipo de alteração visual da sua realidade, do seu corpo ali. Porque o nosso corpo extrafísico, seja nosso corpo astral, perispírito, ou como nós chamamos o corpo dos desejos, o corpo psicosoma, ele é moldável, ele pode ter a forma que ele quiser, você pode fazer, é um corpo totalmente, realmente moldável, ele é o que a gente quer, ele consegue se materializar. Parece, quem já assistiu aquele filme, não é uma relação, uma indicação de filme muito boa, mas tem aquele filme chamado Exterminador do Futuro 2, que ele coloca o fato de que tem lá aquele Exterminador do Futuro que ele é feito de metal líquido, ele se transforma naquilo que ele quiser. Pois então, certas experiências fora do corpo tem praticamente essa mesma questão. Você consegue moldar nosso corpo, nosso corpo extrafísico, nosso corpo dos desejos de acordo com a nossa vontade, com a nossa intenção. Só que ele, todas aquelas consciências que estavam ali se transformaram em um fio de luz, quer dizer, e esse fio, esse filamento, ele parecia ter o formato de um filamento de DNA. É uma coisa muito exótica que ele viu, uma coisa muito diferenciada, realmente. E esses fios, então, saíram daquele local onde eles estavam e foram vagando ali, fluindo pelo universo. vendo estrelas explodindo, vendo galáxia, vendo estrelas se formando, enfim, fios, inclusive ele olhou para o planeta Terra e viu, e havia uma imensidão de fios ali também, quer dizer, todo ser vivo até a certo ponto tinha esse certo filamento energético de luz. E o que ele fala não tem nada a ver com o chamado cordão de prata, é uma outra natureza, uma outra, porque quando a gente sai do corpo existe um filamento chamado cordão de prata que é o que nos liga ao corpo físico, não tem nada a ver que isso é, isso é uma outra natureza, uma outra realidade. Então, esse aspecto que eles pareciam ser filamentos de DNA ficaram ali, presenciando, sentindo um amor, esse sentimento fraternal que flui por todo o universo, que é tão permanentemente observado nas EQMs, então, filamentos estavam ali, enfim, eles perceberam que havia uma realidade, ele percebeu que havia uma realidade diferenciada e que dentro de cada filamento ele percebeu que havia uma realidade, a realidade da consciência estava ali, toda a ficha evolutiva dela fluía ali, quer dizer, quem eles foram, memórias de vidas passadas, tudo, toda a essência de cada um estava contido naquele filamento. Isso é muito, isso realmente, eu nunca tinha ouvido falar de nada nesse sentido, nunca nem leitura, nada, 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 porque você fora do corpo se transformar numa esfera de energia ou não ter forma definida, ok, isso aí tem muito, ou você adquirir uma forma exótica de animal, também tem muito, tá, enfim, os mais diversos formatos eu já tinha ouvido, eu já tinha ouvido falar, mas fio de luz, quer dizer, um fio que parecia um DNA, milhares de filamentos ali de consciências, né, com essa mesma forma vagando pelo espaço, pelo universo, entendendo a realidade como ela é, e no meio de estudo, ele, né, na própria descrição, ele coloca certos, certas, certos entendimentos profundos que ele teve, o que que ele sentia, como é que é o universo, quer dizer, ele meio que misturou a experiência com observações, com conclusões, enfim, mas de qualquer forma, tudo isso, né, e ele acabou voltando, reatando a sua forma antiga, sua avó, deixou de ser um fio de luz, deixou de ser aquele filamento energético e voltou a ter a sua aparência, seu avô reapareceu, quer dizer, e ele se sentia em casa, é o que a gente, eu sempre falo aqui, que é a nossa procedência extrafísica, ou seja, a nossa terra natal, o local de onde nós viemos, é, antes da gente renascer, ao que tudo indica, pela sua sensação, pelo que ele viu, era justamente isso, volto a dizer, ele tinha uma abordagem mais, é, religiosa, mas não que fosse o céu, propriamente dito, porque como a gente sabe, não existe um único local, fora do corpo, não existe um único local, onde a gente está, na EQM, ou na experiência fora do corpo, existem centenas de milhares, de milhões, de locais, chamados de céus, então, inclusive, alguns são muito particulares, pode ser criado especialmente, para atender uma certa pessoa, ou um certo grupo, isso também acontece, então, não é que ele estava no céu definitivo, bíblico, ou algo assim, mas ele estava no local, onde ele se sentia em casa, onde ele estava ali, sendo acolhido, não sendo julgado, e um ponto também, que vale a pena frisar, é justamente, os sentimentos que ele tinha, durante toda a EQM, a tristeza, a raiva, quer dizer, olha só como certas pessoas, né, tem certos esquemas mentais, ele estava revoltado, triste, e raivoso, por quê? Porque simplesmente, não tinha se despedido da família, quer dizer, isso é uma coisa, tão importante para ele, a ponto de que, nada mais está ali, por mais que ele estava sendo maravilhoso, e ainda se sentia inconformado, era injustiça demais, sabe, ele não poder voltar e falar para a família, olha, eu amo vocês, com certeza ele devia falar isso todo dia, mas não, ele botou na cabeça que ele tinha que fazer a despedida, era obrigação, ele tinha que se despedir, tinha que dar, sabe, o conselho final, tinha que dar a declaração final de amor para eles, aí sim ele podia partir em paz, então para você ver, como certas coisas tão pequenas, né, coisas tão irrelevantes, acabam influenciando negativamente a pessoa, claro, isso é a questão da maturidade que ele estava apresentando ali, mas veja, isso é muito pequeno, as pessoas sabem, sentem, e já que todas elas, todos os parentes, a tendência, podem se encontrar após a morte, não é porque a pessoa não teve a oportunidade de dizer um adeus, não dá a última manifestação de carinho, que a vida foi em vão, que ela precisa ficar assim, e não se engane, muita gente fica psicótica, fica com a ideia fixa após a morte, por causa de coisas assim, poxa, não pedi para ela me perdoar, e a pessoa fica ali, após a morte, magoada, angustiada, sabe, raivosa consigo mesma, inconformada com a situação de estar ali, querendo falar com a pessoa, e o outro não conseguia escutá-la, muita gente fica perturbada após a morte, por questões, às vezes, muito, que são da cabeça dela, que ela colocou aquela ideia, que ela tem que cumprir, ponto final, imagina se o Scott tivesse morrido, ele poderia ficar melancólico, enraivecido, ele poderia até perder o equilíbrio dele, em função de uma coisa dessas, e que não precisa de nada disso, mas assim, todo o contexto da experiência dele, foi muito emocional, hora, ficava mudando entre a família, entre as experiências, entre as conclusões que ele teve, mas de qualquer forma, quis trazer a experiência, esse caso, especialmente por essa percepção, desse filamento de luz, porque foi algo realmente inédito, nunca tinha nem ouvido falar, algo nada, algo nesse sentido, então isso realmente, me pegou de surpresa, mas gente, eu vou passar aqui já, para a leitura de perguntas, dos comentários de vocês, porque nós temos o segundo relato da noite, da nossa inscrita, que mandou aqui, o seu relato, para o nosso e-mail, inclusive, eu vou comentar aqui, para quem não conhece, contato, dimensiomental, robogmail.com, manda lá o seu relato, se você não quiser aparecer, se você quiser aparecer, a gente combina também, a gente pode gravar, ou se quiser aparecer, em uma live também, não tem problema, a gente pode tudo, a gente pode combinar ali, pelo e-mail, ok? Então, uma boa noite a todos, aí do chat, Sebastião, que é membro, está aí, boa noite, Sebastião, aqui do Paraná, inclusive, está lembrando gente, dá uma olhada aqui, na descrição do vídeo, sempre tem algumas informações, caso você não tenha olhado, sempre tem indicações, sugestões, enfim, uma boa olhada. Simone, boa noite, Simone de São Paulo, Luiz Paulo Carvalho, aí de Niterói, seja bem-vindo, Luiz Paulo, Simone pedindo like, isso aí, Leandro de Uberá, boa noite, Emi Vidal, o Geraldo, boa noite, Marilene, que também é membro, boa noite, lá de mais uma carioca, Maria Madalena, do Maranhão, de Caxias, boa noite, Maria Madalena, as irmãs Carly e Cris, lá de Recife, boa noite, inclusive as duas irmãs, e as melhores energias para vocês, para a família, estamos atentos aí nessa condição que vocês estão passando, mas tudo certo. Boa noite a Aisha, a Cris, a Aisha, a Aisha, a Aisha, a Aisha, a Aisha, finalmente recebi a notificação do YouTube do horário, kkk, pois é, que bom, quem quiser receber todo tipo de notificação, pessoal, só lembrando, ao colocar a inscrição, aperte no sininho, ao lado da inscrição, se você apertar o sininho, aí sim, o YouTube, você pode ter garantia que ele vai te avisar de tudo, seja de live, de vídeo, porque muitas pessoas são inscritas, até membros aqui, às vezes acontece, do YouTube, por alguma razão, não divulgar o que foi publicado, enfim, acontece, mas, do lado da inscrição, coloca ali no sininho, que aí é certeza que vocês vão receber de tudo, tá? O Geraldo colocou, já ouviu você falar sobre a Ayahuasca, já tomou é só preconceito mesmo, a União do Vegetal sim, a União do Vegetal já é antiga, né Geraldo? Mas não é preconceito não, tá? Ayahuasca é droga, é uma droga alucinógena, e eu não preciso experimentar uma droga, para saber se é bom ou ruim, então, nós aqui que somos pesquisadores da consciência, nós somos, em geral, contrários a qualquer tipo de utilização de droga, porque ela causa dependência física, emocional, psicológica, parece que é atalho, mas depois a pessoa não sabe diferenciar o que é realidade, o que não é, há muita mistura, a Ayahuasca tem alucinógenos, substâncias ali poderosas, então, ah, pode ser que a pessoa tenha experiência? Pode ser que sim, mas, como é que você pode afirmar e garantir? E outra coisa, muitas pessoas que eu já até conheço, que eu conheço, que já tomaram, passaram muito mal, amigo meu que já tentou se matar, então, assim, a Ayahuasca não é neutra, ela pode ser muito problemática, ela pode, a pessoa pode passar, se ela não está bem, ela pode ficar mal, sem ela achar que ela não vai sair viva, ela vai ter, quando vai, quando vem a bad na Ayahuasca, como dizem, eu nunca tomei, não sou contrário a todo tipo de droga, tá? Então, assim, quando a pessoa, ela pode ter um processo emocional terrível, pode passar por certos traumas, fala, nossa, como eu conheci pessoas, me falam, não quero saber de mais nada disso, aí, fiquei traumatizado, me deu uma experiência que foi aterrorizante, ou coisas que eu não gostei, enfim, então, geral, a gente tem poder muito forte dentro da gente, nós temos um processo de energia intenso, que nós podemos controlar, nós podemos sair do corpo, fazer o que a gente quiser, baseado nas nossas capacidades, então, não precisamos de nenhuma substância, recursos ali, que parecem atares, mas que na verdade, só causam mais prejuízo do que benefícios, então, é que nem, por exemplo, se eu tomar anabolizante, eu quero ficar fortão, a pessoa pode tomar e não dar nada, pode ser que aconteça, mas é uma roleta russa, pode ser que ela tome de problema cardíaco, o rim dela, para, tem de tudo, roleta russa, então, se você quer fazer exercício, faça, mas, vou indicar, vou precisar tomar anabolizante, fazer ciclo de, não dá, não dá, mesma coisa, ah, eu quero ter experiências, ué, aplica a técnica, se virar, ah, mas demora, ué, e daí? A evolução não é imediata, a gente não pode também ser tudo para ontem, então, esse tipo de muleta, porque isso tudo é muleta, eu vou usar, uma muleta dispensável, e como eu falei, pode ser prejudicial, tá certo? Mas essa, lembrando, cabe aqui o binômio de admiração e discordância, é como eu penso, se você, ou quem está nos ouvindo, pensa o contrário, e você gosta, e está tudo bem, é a tua livre-arbítrio, é a tua escolha, nossa recomendação é, nós temos muito poder interno para poder, ficar, sermos dependentes de substância A, B ou C, entende? Se faz, seja muito, seja, ou seja, está dependente ou não, emocional ou não, enfim, aí cada um vê o seu caso, mas, eu particularmente sou contrário a todo tipo de droga, seja lícita ou ilícita, tá certo? Claro, por exemplo, droga, ah, álcool é droga, agora, no final de ano, eu bebo um vinho, bebo um champanhe, uma questão festiva, ok, mas se é uma conduta exceção, isso não vai, afetar, agora, se eu beber álcool, se a pessoa bebe álcool direto, isso mata a neurônio, acaba com a lucidez, acaba com qualquer tipo de sensibilidade, não vai ter experiências nenhuma, nem fora do corpo, nem sensitiva a nada, o álcool vai perturbar toda a vida dela, então, há drogas e drogas, certo? Tem gente que fala que não quer nada, não bebe nada, ok, eu muito raramente bebo uma coisa ali, em questão festiva, uma vez no ano, e olha lá, e olha lá, tem ano que eu nem bebo também, então, assim, isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Mas, é um processo de livre-arbítrio, eu particularmente não gosto nada que mexa, interfira com a minha lucidez, ok? Boa noite, Paula de Brasília, é, Paula coloca, professor, eu mudei de empresa, e lá tem muitas pessoas, estou sofrendo muito ataque no astral, por que, como se defender? Ah, tá, então, você está mudando de trabalho, e está tendo muito ataque, olha, Paula, primeira coisa, qualquer tipo de defesa, é você não pensar mal de ninguém, então, se você pensar mal das pessoas, já está, nada pode te defender, então, você fala, pô, mas as pessoas que onde eu estou, elas são intragáveis, elas são chatas, elas são insuportáveis, não importa o que você diga, não interessa, não pense mal dessas pessoas, porque quando você pensa mal delas, não há auto defesa, você não consegue se blindar, você não consegue ter nenhum tipo de resultado positivo em se defender, então, assim, ver um pensamento negativo em relação ao seu trabalho, só tira o pensamento, não foca nisso, tá? Não foca nisso, e assim, procure irradiar, a partir de você, energias positivas, porque assim, existe técnica de estado vibracional, outras, encapsulamento, mas não dá para ensinar aqui em um minuto, uma resposta como, tão simples assim, vai ter vídeo no canal futuramente falando sobre isso, tá? Mas no geral, o que eu posso te dizer, tente ser uma presença positiva, irradiar energias e pensamentos, tá? Mais equilibrados possível, não estou dizendo para você pensar bem das pessoas, ser falso, sai como essa pessoa maravilhosa, não é isso, mas se você não pode pensar bem do ambiente de trabalho que você está, pelo menos não pense mal, porque quando a gente tem algum tipo de pensamento negativo, é que a gente se conecta com esses assediadores extra físicos, ou seja, com essas consciências que já morreram e não sabem, ou que já morreram e gostam da guerra, gosta da intriga, gosta do circo pegar fogo, entendeu? Então, se você não quer se conectar com esse tipo de padrão, não entra no jogo delas, ou seja, respira fundo, faz, sabe, cara de paisagem, finge que não é com você, e procura ficar na sua, porque o negócio do ataque, no ataque energético, ataque de outras dimensões, é o seguinte, Paulo, quando eles veem que eles não conseguem te perturbar, uma hora eles cansam, eles param, então, se a pressão está forte, mantenha, mantenha-se firme, porque quando chega uma queda de braço, se você se render, se você entrar na pilha, se você começar a pensar mal de todo mundo, e se intoxicar, intoxicar os outros, pronto, aí, a queda de braço, quem está fazendo o ataque, seja uma consciência que já morreu, um ser extra físico, ou seja, as pessoas do seu trabalho novo, não importa, eles venceram a queda de braço, e aí, para você cortar, vai ser muito difícil, então, não se renda, deixa eles perceberem, que não, por mais que haja pressão, por mais que haja ataque, você vai permanecer, indiferente, ou tranquila, dentro do possível, tá, porque, uma hora cansa, e tudo isso passa, e isso eu digo, por experiência própria, tá certo, faça isso, que, vai ser mais importante, agora, do que você, saber técnicas de, fazer defesa com energia, tá bem, boa noite, Nádia, boa noite, Michele, Michele também é membro aqui no canal, seja muito bem-vindo, Michele, Maria Mena, boa noite, Claumir, Boa de Chapecó, boa noite, Claumir, William, a Nádia coloca, antes de colocar, deixa eu beber uma água, Nádia coloca, professor, o que são seres entrantes, ouvi dizer, que tem muitas EQMs, ouvi dizer, que em muitas EQMs, é o momento, de um entrante, conectar ao corpo, do ser que sofreu, uma EQM procede, não procede, Nádia? Assim, a teoria dos seres entrantes, é uma teoria que diz que, uma pessoa pode assumir, totalmente o corpo da outra, sem precisar renascer, então olha só, olha que facilidade, a gente renasce, passa que fica, uma época de criança, usa a fralda, todo esse problema, para crescer, a gente vira gente, vira adulto, e a teoria dos seres entrantes, é o seguinte, uma pessoa vai renascer, então, passar por todas essas fases, indesejáveis, e aí de repente, uma pessoa, entra no corpo dela, e toma conta, e aquela, e ela vai viver a vida, a partir de então, entende? Seja na adolescência, seja na fase adulta, ela vai, não é um processo de incorporação, não é isso, ela vai literalmente, é como se ela tivesse renascido, ressomado, ou reencarnado, como se fala, no seu corpo adulto, entendeu? E a pessoa que estava até ali, cai fora, e a partir de então, ela vai viver, no seu corpo, é tipo aquela série, por trás dos seus olhos, da Netflix, mas isso, é uma grande bobagem, assim, eu vou dizer que é impossível, não se tem casos sólidos, falando em relação a isso, agora, em EQM, esquece, ser entrante, nas EQM, praticamente não acontece, muita gente fala que, ai, não sai do seu corpo, lá, que nem a série que eu citei, da Netflix, porque alguém pode tomar conta dele, não acontece isso também, todo mundo, se você sair do corpo, hoje à noite, por exemplo, Nádia, e ver outras pessoas dormindo, você vai ver que, todas estão fora do seu corpo, elas podem estar, dentro da própria casa, fazendo tarefas domésticas, elas podem estar trabalhando, ou mesmo, elas podem estar dormindo, em cima do próprio corpo, então, aquele corpo translúcido, aquele corpo ali, fica no chamado efeito beliche, dormindo em cima, do próprio corpo físico, sem lucidez, pode ser a meio metro, um metro, cinco metros, enfim, mas está ali parado, mas todo mundo sai do corpo, todas as noites, se fosse tão fácil, assim, tomar o corpo de uma outra pessoa, a vida seria uma bagunça, isso não acontece, agora, existem teorias sobre isso? Existe, existe algum caso, muito sólido, muito consolidado, que a gente pode dizer, que não, realmente, isso existe? Não tem, mas também, não dá para afirmar, que é impossível, agora, quem entende, um pouco de corpos, inclusive, a gente vai falar aqui, muito brevemente, aqui no canal, sobre nossos corpos, sabe, que para você trocar, de corpo, você tem que romper o cordão de prato, uma pessoa, religar para outra, quer dizer, é um negócio que, nem, tem muito, nem fundamento, você refletindo, sobre, sobre esse assunto, mas, também não dá para afirmar, que é impossível, tá, mas, isso, se, acontecer, se eles entram, são casos raríssimos, e, não acontece, você ter medo, de perder o seu corpo, alguém tomar conta dele, viver uma vida, a partir de então, tá, isso é coisa de filme, Hollywood, mas, muito dificilmente, esse tipo de coisa, vai acontecer, acontecer, tá, certo, inclusive, falando de seres entrantes, até acabei de me lembrar, acabei esquecendo de falar aqui, amanhã, eu vou estar em uma live, lá com o Flávio Vale, no canal dele, tá, canal Flávio Vale, a gente vai falar sobre a EQM, os seres de luz, tá, então, estão todos convidados, procura lá, aqui no YouTube, canal Flávio Vale, vale com dois L's, vocês vão achar, tá, certo, lá eles falam, a questão de extraterrestre, tudo mais, entre seres entrantes, né, eles adoram esse tipo de tema, lá, tá certo, Nádia, eu vou a gente acelerar, porque nós temos aí o nosso segundo relato da noite, aqui, Tereza coloca, boa noite, chegando agora, Embé, litoral norte, que legal, Embé, não conheço, muito bacana, Zilda, que também é membro aqui do canal, coloca, boa noite a todos, gratidão, gratidão, Zilda, seja bem-vinda, a, 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 relato, legal, em cantos naturais, colocou, não explicou como ficam aqueles que praticam maldados, pois é, realmente não explicou, mas em contos naturais, a gente tem aqui, vários vídeos no canal que a gente fala disso, tem até, não que sejam pessoas más, mas tem o caso das EQMs negativas também, que eu explico, faço, leio dois relatos também, que são bem interessantes, tá, não é bem de pessoas más, agora, já respondendo o que não foi dito na EQM, as pessoas más ou negativas, ficam bem perturbadas após a morte, e eu sempre friso e repito, fora do corpo, nós criamos nossa realidade, a gente pode criar ambientes, a gente pode criar o que a gente quiser, consciente ou consciente, uma pessoa mais equilibrada após a morte, pode criar o ambiente dela, o jeitinho que ela gosta, sabe, a casa dos sonhos dela, o jardim do jeito que ela gosta, enfim, ela decora com as energias, do jeitinho que ela achar melhor, só que, uma consciência perturbada também, pode fazer a mesma coisa, criar um ambiente perturbado igual ela, igual os filmes que ela gosta, igual o ambiente, fechado, sombrio, que ela tanto gosta, tudo dark, tudo, sabe, tudo pesado, tudo neblina, ela pode criar também, consciente ou inconsciente, e algumas consciências, acabam se manifestando em locais, que já foram criadas, até muito tempo atrás, mas que tem aquele tipo de padrão, aquele tipo de, sentimento negativo, negativo, então se a pessoa, por exemplo, ela tem processo da culpa, então ela vive culpada, vive, a culpa é uma coisa muito forte dentro dela, pode ser que após a morte, ela vá justamente para comunidades, ou ambientes doentios, onde as pessoas se ligam, ou se linkam, também em função da culpa, elas se sentem culpadas, elas se sentem, enfim, a culpa é o grande elo, que une todas as pessoas ali, emocionalmente doentes, então existem comunidades, extrafícitas, de gente só culpada, de gente só ressentida, de gente magoada, de gente que tem ódio, existe comunidade doente, de tudo que é tipo de jeito, de todas as formas, você pensar, tem um cardápio, um menu enorme, para todos os tipos de manifestação, então a pessoa após a morte, pode criar o seu medo negativo, como ela pode se manifestar em um, já existente com aquele padrão, que ela manifesta, tá certo? Mas isso que eu digo em canções naturais, é pelos relatos de EQM, pelas experiências fora do corpo, que se percebe esse tipo de ocorrência, tá bem? E tem locais que são realmente, viscosos, asquerosos, são locais, bom, para mim são terríveis, alguns devem gostar de ver lá, mas, cada um, cada um, né? Boa noite Maria Madalena, até mais, Maria Mina coloca, não sei o que o avô respondeu sobre, é, realmente não respondeu, então vamos colocar aqui, o comentário da Simone, e aí eu vou passar, para o segundo relato da noite, tá? Estamos tendo um segundo relato hoje, que não é comum de ter nas nossas lives, mas uma inscrita aqui do canal, mandou o nosso relato, e pediu para ser lido aqui. A Simone aqui no coloca, tenho saídas onde visito casas ou apartamentos, onde percebo tudo com detalhes, mas não há pessoas, mudo de cenário, visualizo cômodos de móveis, visualizo cômodos de móveis, mas não há ninguém, o que pode significar? Então Simone, olha só, existe uma possibilidade, uma resposta muito simples, para o que você pode estar vendo, tá? Se você, é, tem saído de fato fora do corpo, e você vê locais não habitados, pode ser justamente, porque você está fora do corpo, e as pessoas ali, ou estão dormindo, ou estão fora daquele ambiente, e você vê a casa delas durante a noite. Agora, se você sai do corpo na China, ou no Japão, onde está todo mundo ativo, está todo mundo acordado naquele momento, e lá, você não enxerga ninguém, você percebe que é o mundo físico, o ambiente material, mas lá não existe, quer dizer, as casas estão desertas, aí você tem que observar, peraí, o que está acontecendo? É uma cidade deserta da China? aí é estranho, mas se você está, simplesmente, no local, vendo os detalhes, sem ninguém, pode ser justamente, porque naquele momento, as pessoas não estão lúcidas, fora do corpo, ou você também, não tem lucidez suficiente, para perceber, as consciências, que estão se manifestando ali, tudo isso pode acontecer, certo? Mas, fora isso, pense, uma outra possibilidade, não é assim, você não está, com o nível de lucidez baixo, e você não vê, outras consciências ali, porque veja bem, tem gente, simônica, tem um ponto até, que eu lembrei aqui, tem gente que acha, que fora do corpo, a pessoa vê tudo, percebe tudo, ela é onisciente, não é bem assim não, muitas vezes, um ser que já faleceu, um ser extra físico, não consegue enxergar, outro ser extra físico, então olha só, às vezes, o ser perturbado, que está aqui no ambiente, ele não consegue perceber, o ser de luz, ou o amparador, que está ali no ambiente, junto com ele, ele não percebe nada, como se nem existisse, aquele amparador, aquele ser de luz, que está ali, muitas vezes, ele não percebe, o ser super evoluído, que apareceu ali, que está em uma outra esfera, uma outra, faixa, vamos colocar assim, de pensamento, de vibração, e ele nem percebe, e está ali também, entende? E, às vezes, está ali o projetor, que não consegue perceber, nenhum desses, ou percebe só o assediador, ou só o amparador, quando ele deixa, enfim, não é porque você, não visualiza, que não existam, consciências ali, também, pode ser que elas estejam, pode ser que você, não tenha, as capacidades, a sensibilidade, a racionalidade, a lucidez total, para entender, o que estava se passando ali, está certo? Isso pode acontecer também, então, eu não sei dar uma resposta pronta, pode ser, questões suas, ou pode ser que você, estava muito lúcida, e as pessoas ali, estavam dormindo, em outros locais, e aqueles, os seus ambientes, estavam, simplesmente, vazios, porque eles não estavam, fazendo nada ali, não tinha ninguém, de fato, ali, está certo? A Simone também coloca, entrando-se a um tema, da série da Netflix, Travelers, ah, eu nunca vi essa série, eles vêm do futuro, e assumem corpos, assim que morrem, tem um rapaz, que entrou no corpo, de um viciado em drogas, ou, os conflitos são interessantes, assim, agora, eu me lembrei também, tem um filme chamado, Capex, lá com, o que é o nome do ator agora? Enfim, tem várias obras, que falam, desses temas, mas, isso parece ser mais, questão de, de ficção, porque, seres entrantes, gente, a gente, nossa biologia, nossa fisiologia, o jeito que a gente, foi, a nossa, o jeito que a gente se manifesta, não é bem assim, a gente, não tem essa, essa facilidade toda, de permitir, esse tipo de ocorrência, mesmo para uma consciência, ficar em estado de possessão, quer dizer, uma espécie de incorporação, ou de semi-possessão, ou de, de conexão total, é difícil para ela ficar muito tempo, uma hora, ela acaba escapulindo, há mecanismos energéticos, dos chakras, lá dos, dos nadis, ou nadis, as correntes de energia, que tem pela gente, que não tem como aquilo, ficar muito tempo, sob posse de alguém, então, é como se, como o nosso corpo, ele é feito para a gente, ele é um processo, meio que individualizado, como eu falo, é como se tivesse um código, de base energética, porque ninguém consegue assumir, só a gente, sabe, é uma exclusividade mesmo, e tem que ser assim, senão seria uma bagunça, uma bagunça, eu estou cumprindo o meu propósito de vida, estou desviado, e de repente, alguém toma conta do meu corpo, assume a minha vida, assume o meu trabalho, quer dizer, vive por mim, sabe, e meu livre-arbítrio, sabe, não faz muito sentido, você, você fazer, ou você receber esse tipo de coisa, então, como eu disse, parece mais questão mesmo de filme, ok, gente, eu vou passar então, para o segundo relato da noite, tá bem, quem não deu like ainda, por favor, como a Luísa está falando aí, deu o seu like, ajuda a gente a contribuir, de preferência, a gente poder chegar a 100 likes, durante a própria live, é ótimo para divulgar, tá, isso ajuda demais, então, vamos passar aqui, para o segundo relato da noite, e o relato, a pessoa deu o nome de a juíza, deixa eu colocar aqui, os detalhes, tá, então, quem passou por esse caso, por essa experiência, se identificou apenas como AA, lá do estado do Rio de Janeiro, aqui do Brasil, a experiência, então, titulada, a juíza, começa da seguinte forma, da mesma maneira que meu avô, eu havia me descoberto como projetor aos 4 anos de idade, projetora quer dizer, a pessoa que sai do corpo aos 4 anos de idade, a projeção lúcida, projeção astral, projeção consciente, por ser de família evangélica, atravessei diversos conflitos, até que eu chegasse a entender, o que se passava comigo, era semelhante ao que havia redigido meu avô, poeta e escritor, em suas memórias com as quais travei contato após sua morte, com os meus 23 anos. Minhas experiências fora do corpo foram se desenvolvendo de várias formas, juntamente com elas, também diversos aspectos adivinos de cada uma, se configuraram em, entre aspas, habilidades, as mais diversas, incluindo, clarevidência, clareaudiência, visões do futuro, memórias acirradas do passado, desdobramentos ou experiências fora do corpo, cura, liberação para a morte, aulas, etc. No auge de minha juventude, eu estava em profunda crise existencial, que iniciara desde o final da adolescência, chegando a me sentir solta no corpo, mesmo durante o dia. Num simples cochilo da tarde, desculpa, num simples cochilo da tarde, não conseguia me fixar em meu corpo. Nessa fase, passei a desenvolver mais o hábito da oração. De tarde, em constante conflito, de joelhos em meu quarto, as maiores experiências fora do corpo aconteciam, mesmo estando eu acordado. Sim, certa tarde, naquele estado crítico de incompreensão de meus próprios sintomas, fui até meu quarto, que ficava na frente da casa, peguei uma peça de roupa para tomar um banho, e, ao atravessar a sala, antes do corredor que levava ao banheiro, de repente, ao mover a perna para o próximo passo, ouvi um ruído curto e rápido no vácuo, como se algo tivesse saído de dentro do meu corpo. Nunca havia passado por algo parecido antes. Imediatamente, senti uma fraqueza em todos os meus sentidos corpóreos. A visão antes nítida passou a translúcida. A mobilidade do meu corpo físico pareceu entrar em câmera lenta. Senti que eu pesava mais do que o normal. Foi nesse exato segundo que passei a me ver também no quarto da frente, de onde eu havia acabado de sair para pegar a muda de roupa. Sim, não sei como explicar, mas eu era, entre aspas, duas. Uma, eu era eu mesmo no meu corpo físico habitual, vestida como eu já estava, à vontade em casa no corredor que levava ao banheiro, e em movimento andando, se preparando para tomar um banho. A outra, que de súbito passei a ver em minha frente, juntamente com os sintomas já mencionados, estava parada no centro do meu quarto, vestida aparentemente como uma juíza. Ela, a outra de mim, trajava um rigoroso traje preto, uma toga encorpada até os pés de mangas compridas, com discretos detalhes em branco na gola, e no punho segurava um chapéu encostado no peito. Eu não podia acreditar no que estava vendo, e ao mesmo tempo simplesmente não sabia o que fazer. Parei um pouco hesitante no corredor, e resolvi voltar pelo caminho que me reconduzia ao quarto, passando de novo pela sala, para ver se aquilo era de fato real. Ao abrir a porta do quarto, que eu havia deixado levemente encostada, sim, ela estava lá. Alta, longínia, imponente e lúcida, mais do que eu. Ela me fitava desafiadoramente, com olhos profundos e penetrantes, e não parecia se importar nem um pouco com meu estado de fragilidade e confusão. Deu-me até a impressão de que, no alto de sua possível, entre aspas, magistratura, esboçava um riso contido ao me encarar. Ela era o meu oposto, mas ela era eu. Essa era a única e absoluta certeza que me restara naquele momento e situação. Eu disse mentalmente a ela, assustada com meus olhos arregalados, o que você está fazendo aí fora do meu corpo? Volte imediatamente. E ela me encarava mais firmemente e respondia de maneira fria e branda, não. Eu vi logo que não adiantaria, ela jamais obedeceria ao meu comando. Naquela altura do campeonato, eu já não sabia mais o que pensar e retornei à sala, com a mobilidade pesada e lenta, visão translúcida, e resolvi sentar na poltrona e aguardar para que ela, ou eu, retornasse e se reintegrasse ao meu corpo físico. Ela disse, Eu estou aqui para lhe ensinar e ajudar, mas eu sou mais forte. Não retornarei até que você veja em mim e se ajuste. Até que você se veja em mim e se ajuste. E foi assim, até que mais ou menos meia hora depois, ao sentir minhas forças se recuperarem juntamente com a visão, ela havia desaparecido de minha mente, mas se incorporado a mim de maneira consciente. Essa experiência foi um marco em minha vida e mudou completamente minha personalidade que passou a se ampliar, ajustando-se a ela. Mesclaram-se as duas de mim numa terceira pessoa mais forte, melhor e mais consciente. Essa terceira pessoa, que sou eu, sofreu ainda de lá para cá muitos outros ajustes de várias maneiras, dentro e fora do meu corpo, em diversas experiências sucessivas que até hoje procedem em constante evolução. Tanto é que, após essa experiência, tive a oportunidade de passar pelo mesmo tipo de episódio novamente. Desta vez, enquanto estava de joelhos orando em meu quarto, pude assistir a uma mulher que se encontrava em grande agonia, tendo um ataque cardíaco caída no chão, no meio de uma via de mão dupla, larga e movimentada. Ela era uma jovem senhora de 42 anos de idade, branca, cabelos ondulados até os ombros e um pouco acima do peso. Vestia um vestido preto e branco de malha até os joelhos, com meia manga. Havia umas sete ou oito pessoas ao redor dela, tentando cercá-la, enquanto os carros, em alta velocidade, desviavam bruscamente daquela lamentável e terrível situação. O que ocorreu é que, de fato, enquanto uma parte de mim permaneceu de joelhos em meu quarto, a outra se desdobrou de meu corpo físico e foi até lá. E ao aproximar-me dela, bem rente ao chão, soube tudo o que precisava saber sobre ela e tive a exata consciência do que era necessário fazer. Desprendi uma quantidade de minha energia para ela através das mãos, sob profunda concentração e senti que de mim havia saído, entre aspas, algo. Ao retornar para o meu quarto e unir-me a mim, imediatamente lembrei-me da juíza. Na verdade, o que havia aprendido naquela experiência passada me deu suporte e treinamento para que fosse usada mais à frente. Só então, eu pude compreender o verdadeiro sentido do que antes ocorrera comigo. Eu sou grata porque esse foi o início de uma longa jornada que me preparou para a vida como também para estar apta a dar uma espécie de assistência diferenciada que talvez no corpo jamais pudesse. Na verdade, com todas as minhas limitações e defeitos, eu nunca achei que poderia não me achar merecedor de tamanho privilégio, mas aceito a missão e obedeço. A satisfação é realmente indizível e é algo que não tem preço. Muito obrigado. Esse foi o relato então da AA. Um relato muito interessante em diversos aspectos. O primeiro ponto que eu queria ressaltar é o fato dela já se reconhecer como sendo uma projetora, ou seja, o fato de se reconhecer como sendo uma pessoa que sai do corpo desde cedo. E isso, até certo ponto, não tem nada de mais. No entanto, o fato de ter essas experiências de se perceber como se fosse duas ao mesmo tempo, esse fenômeno ele é mais exótico, ele é mais raro de se acontecer de fato. Inclusive, eu até citei numa live aqui recentemente que eu falo da consciência dupla. Então, veja, para a pessoa aqui que passou pela experiência, eu vejo algumas possibilidades. Então, vamos fazer uma análise aqui dos fenômenos. É importante não só apenas ter, mas a gente ter essa capacidade crítica de analisar. Então, primeiro ponto, ela estava andando e de repente ela sentiu quando ela foi dar um passo a perna pesada que ela estava em câmera lenta. Então, primeiro ponto, isso quando acontece é chamado de descoincidência, ou seja, quando os nossos corpos estão desencaixando, quando eles estão não estão bem encaixados assim, tá? Isso pode acontecer. Então, a descoincidência é justamente esse processo. É mais comum quando a gente está, o quê? Relaxado, dormindo. Então, sabe quando você está dormindo e de repente parece que a sua perna dá um solavanco, um braço dá um solavanco? ou você sente que parece que você deu uma caída rápida assim? Tudo isso são sensações dessa descoincidência, desse desencaixe dos corpos. Então, volto a dizer, é mais comum quando nós estamos relaxados, quando nós estamos deitados, né? Isso é de praxe, é normal. Agora, o primeiro ponto aqui, que é mais raro, é a descoincidência real quando a pessoa está em movimento, quando ela está andando. E a descrição que ela coloca é justamente desse desencaixe dos corpos. A sensação de estar movimentando em câmera lenta, certas vibrações, eletricidades, tudo isso ocorre em função desse desencaixe. Então, ela teve o desencaixe caminhando e aí ela viu então essa consciência que era ela mesma vestida ali de juíza. então o primeiro ponto ela tem que perceber se realmente era ela, ela dizia que ela sentia que era a si própria mas é importante frisar o seguinte a consciência ela é indivisível a consciência não se divide em dois. O que geralmente ocorre, tá? Tem duas possibilidades mais comuns. Primeiro é a consciência dupla, quer dizer, a pessoa sai do seu corpo só que ela tá tão rápida fluindo pelos dois corpos ela tá sabe, ela fica indo pra um corpo de um corpo tão rapidamente que ela se sente em dois locais ao mesmo tempo. Tá? mas nesse caso é mais estranho ser isso por quê? Porque no caso se fosse uma consciência dupla ela iria se sentir na pele ou sendo a própria juíza como ela falou ela se viu a si mesma de toga de magistrado enfim então ela se sentiria no lugar dessa consciência mas não que parecia uma outra consciência aquém dela tá? Esse é o primeiro ponto um segundo ponto que eu acho mais plausível outra questão que parece ser mais razoável é justamente que a partir do desencaixe dos corpos dela algum amparador ou seja algum ser de luz algum guia algum mentor ali que auxilia ou que tem mais afinidade com ela pode ter utilizado as suas energias para criar uma fisionomia forte que tinha maior capacidade de energia até ela falou que ela se sentia fraca então isso faz sentido que a própria energia dela foi pega para fazer esse tipo de não vou dizer materialização porque não é físico mas essa cria essa forma energética com o visual dela mas de uma aparência exótica diferenciada então muitas vezes esses amparadores eles colocam a sua fisionomia a fisionomia que a gente tem afinidade justamente para que a gente possa ter uma experiência mais marcante e que a gente possa ficar então queixando em relação a isso então pode ser um amparador transfigurado ali com a sua própria aparência pode ser que nem aquele filme do X-Men que tem aquela personagem que ela a mística que ela consegue se moldar o corpo de cada um então ela quer aparecer o presidente dos Estados Unidos ela fica igual ela quer aparecer uma criança de 5 anos a forma dela ela muda de acordo com a sua vontade é tipo isso então poderia ser um ser que estava bom hoje a conexão não está muito boa aqui na internet voltamos a conectar a conexão hoje realmente não está muito boa deu um barulho que tinha desconectado mas enfim continuando aqui então é muito mais comum que esses amparadores consigam de alguma forma moldar a nossa energia para fazer um processo de conexão maior com a gente isso parece mais plausível no caso dela por quê? porque ela não se via como a juíza no caso da experiência que eu relatei numa live aqui recentemente a pessoa fora do corpo se sentia em 2, 3 lugares ao mesmo tempo mas veja a consciência dela não se divide mas ela estava frequentando os lugares tão rapidamente que parecia que ela estava nos 3 ao mesmo tempo mas no caso aqui da nossa inscrita ela não saiu do corpo ela continuou no corpo físico dela ela só se viu assim energeticamente ali conversando com ela ela falando volta pra cá não não volta e claro aconteceram outras ocorrências outras vezes também mas o que é mais plausível como eu digo é a questão de ser realmente um processo ali de uma outra consciência utilizando a nossa energia para fazer algo nesse sentido ela até comenta que ela estava tendo muita experiência fora do corpo e de repente ela até sentava orava ali pra tentar talvez não ter algo mas veja não é a oração que faz isso a oração não tem esse poder se eu tivesse todo mundo que rezava que ficasse de joelho rezando sairia do seu corpo teria experiências iguais e algo nesse sentido é muito raro o que dá a entender que no caso essa nossa inscrita ela tem uma facilidade de desconocidência ou seja de desencaixo muito forte então ela estava ali o rezando fazendo um processo e ela ali mesmo ali super relaxada ela conseguia desconocidir e as suas energias eram utilizadas para algum processo de assistência porque veja o próprio relato que ela coloca que ela viu uma pessoa ali que ela estava numa rua movimentada passando mal esse tipo de percepção visual é própria de energia então olha só que interessante a gente diz que sair a experiência de saída do corpo não é só com a consciência também com a energia então se eu jogar a minha energia para alguém para uma pessoa isso já é uma experiência fora do corpo mas veja a minha consciência o meu corpo emocional ele não saiu dentro de mim ele continua aqui no meu corpo mas se eu jogar a energia para você que está me vendo aí e a minha energia chegar até você essa só foi a energia minha consciência está aqui tá minhas emoções meu raciocínio eu estou aqui mas se a minha energia chegar até você com o meu padrão isso já é classificado como uma experiência fora do corpo como uma projeção da consciência tá certo não é você de fato se manifestando longe do corpo mas as suas energias já estão lá isso já é um tipo de projeção é um tipo de projeção da consciência tipo de projeção do nosso ser ok mas se ela realmente ficava ali fazendo isso tendo percepções tendo clarividência tendo visão isso mostra que é descoincidência que não é uma experiência totalmente ela de fato não saiu do próprio corpo tá bem então a minha leitura do fato é que tem alguém algum guia algum amparador ali por trás auxiliando ela até se se moldando a sua própria fisionomia pra chamar sua atenção nesse sentido porque veja eu nem me lembro se já viu algum caso de alguém que realmente percebeu que ela estava no corpo e ela viu a sua réplica fora do corpo mas ela estava se percebendo no corpo se ela viu a réplica ou porque aquela réplica é só uma moldura de energia criada por alguém ou é algum amparador que usou as energias da pessoa pra se moldar naquela forma e ficar com aquele aspecto visual que aquela força energética estava ali entende isso é comum porque assim se você sai do corpo você tem que se ver fora do corpo agora você não pode sair do corpo e se perceber no próprio corpo aí quem sai é a sua energia até aí tudo bem ok mas você vê a sua réplica você vê o seu corpo emocional perispírito corpo astral enfim o nome que você quiser dar se você vê fora de você mas você não se percebe nele você não se percebe vendo sentindo e tendo o controle da sua vontade por ele então é por isso que eu falo tem outras explicações aí que pode ser ok mas sempre lembrando não sou dono da verdade ok estudo esses assuntos desde 96 tenho experiência desde lá mas assim não sou dono da verdade pode ser que exista um caso diferenciado que a gente não descobriu ainda que pode ser estudado pode ser mas entenda que é difícil de afirmar que é uma experiência da consciência saindo do próprio corpo essas são mais manifestações de energia e até ela mesmo comenta que a pessoa estava passando mal e ela conseguiu jogar energias concentradas para a pessoa e isso também mostra que é um processo energético então realmente você consegue jogar energia à distância ajudar acalmar orientar e às vezes até fazer coisas incríveis contra as pessoas a partir da energia a partir dessa mentalidade concentrada tá certo tudo isso é possível de ser feito então é a minha análise o que vocês acharam o que vocês acharam alguém já teve algo nesse sentido comenta aqui no chat nunca ouviu falar enfim acho que são processos aí bem interessantes para a gente poder fazer certas considerações nesse sentido tá certo bom quem comentou aqui a Aisha comenta eu estava numa situação terrível no trabalho a pessoa que eu estava na direção espalhou uma energia muito negativa no ambiente coloquei o nome dela na TENEPS e em pouco tempo tudo melhorou incrível pouco tempo depois essa mesma pessoa saiu da minha unidade de trabalho e tudo voltou a se iluminar com uma energia muito positiva legal para quem não sabe o que a Aisha está falando TENEPS é uma tarefa chama tarefa energética pessoal a abreviação é TENEPS tarefa energética pessoal então é quando uma pessoa se dedica a fazer ser um energizador fazer uma energização à distância então existem pessoas aqui dentro da consciência dentro da conscienciologia que nós nos dedicamos a todo dia fazermos exteriorizações doar nossas energias para pessoas que estão precisando para pessoas que estão aí necessitadas então assim muitas vezes vocês podem fazer como é que faz para receber essa tarefa você pode fazer pedidos então você coloca o seu nome completo e o local onde você mora pode colocar o local do trabalho se quiser e o motivo é opcional então e você manda por um e-mail quem quiser saber como fazer isso para quem mandar como saber tem um link aqui na descrição do vídeo que está escrito assim está precisando de ajuda e tem o link de um vídeo que a gente fala justamente sobre a Tereps como é que faz para receber como é que orientações para que você receba essa assistência eu não tenho o link aqui aqui é muito vídeo não dá para colocar o link de todos mas assim vale a pena vocês darem uma olhada quem tiver interesse porque no vídeo eu explico tudo eu posso pedir essa energização para alguém que já morreu ou posso pedir para alguém da minha família posso pedir para mim mesmo como é que é isso existem limites existe algo que é não conveniente então muito legal o relato da Aish que ela comenta porque assim tem muitos relatos justamente nesse sentido só que essa energização à distância ela não é milagrosa ninguém está dizendo que não estou precisando ganhar um milhão de dólares não é que você coloca lá e magicamente vai aparecer um milhão de dólares não é isso lá eu explico bem no vídeo em detalhes então não é você querer ter mordomia você querer resolver todos os problemas existenciais nesse sentido mas no geral a TENEPSE ela pode ajudar demais então muito obrigado Aish pelo seu relato porque assim é mais um que vem acrescentar já vi pessoas por exemplo que falavam que pediram para colocar o nome dela na TENEPSE eu sou uma dessas pessoas que fazem essa energização também coloquei o nome dela na minha TENEPSE e ela comentou que no outro dia ela é uma pessoa que me pediu pessoalmente para fazer uma pessoa que eu conhecia e no outro dia ela veio falar olha muito obrigado aquilo que você colocou no meu nome eu nem sabia direito o nome sabia que era a energia de ação foi fazia anos que eu não dormia tão bem eu não sei o que aconteceu eu dormia essa noite extremamente então no dia que ele pediu a TENEPSE a energização já foi até ele ele teve uma noite boa que ele viu quanto que ele estava ali defasado com as suas energias estava super mal e ele ficou sim espantado de ver olha só como é que é a realidade de cada um dormir uma noite acordar bem ter uma noite de sono boa mas ele viu que era só ponto do iceberg muito mais coisa acabou acontecendo para ele então a TENEPSE não é milagrosa não resolve 100% das suas questões mas pode ser um auxílio que pode ajudar em processo como o que a Archa colocou aqui de ajudar em processo de conflitos questões de pressão questões de dificuldades ela pode ser um aditivo um coadjuvante importante sempre lembrando que é você que tem o maior papel você que tem que fazer as coisas por si mas que a TENEPSE ajuda com certeza ela ajuda demais nesse processo tá certo então volta a dizer dá uma olhada aqui na descrição a parte que eu falo você precisa de ajuda olha o vídeo que tem o link que tem lá explica o tudinho então você vai poder ver que até para animais você pode pedir TENEPSE isso eu explico essa energização em detalhes tá então dê uma olhada lá e acho que bom que você teve aí essa melhorada aí no seu trabalho que tudo pôde todo aquele problema podia ser resolvido e a coisa foi encaminhada que bom excelente o Caiva eles colocam oi olá a Adriana coloca eu já tive experiência fora do corpo projeção astral aconteceu umas três vezes da primeira vez eu achei que tinha morrido quando meu corpo deitado na cama o curioso é que meus gatos me viram que legal Adriana seu comentário muito bacana porque assim isso é uma percepção clássica da primeira experiência fora do corpo espontânea quando a pessoa não tá esperando por aquilo ela se vê deitada e fala peraí meu corpo tá ali deitado eu tô aqui fora dele morri acabou já era a pessoa às vezes fica desesperada às vezes a pessoa fica ali incrédula não é possível que aconteceu isso eu não posso ter morrido o que aconteceu sabe vem um arsenal um cabedal de emoções e a pessoa fica ali se questionando o que aconteceu o que tá o que que é isso o que que tá acontecendo e essa sensação essa percepção de morrer é clássica e isso mostra que a sua experiência foi de fato bem lustra foi realmente uma experiência excelente show de bola parabéns e curioso os gatos viram exatamente os gatos os animais a gente costuma dizer Adriana que eles têm não vou dizer uma sensibilidade maior mas eles têm vamos dizer assim condicionamentos menores do que nós porque se a pessoa se condiciona ah não existe vida após a morte eu não vejo espíritos eu não vejo ninguém eu não vejo seres extra físicos eu não tudo se a pessoa essas afirmações que a gente faz ao longo da vida pra gente mesmo isso com o tempo acaba se cristalizando acaba se consolidando e a pessoa então tem dificuldade de avançar até o ponto que ela além daquilo que ela já tá acostumada entende e isso é um processo complexo complicado então assim os animais por serem até certo ponto menos complexos nesse sentido mental e tudo mais em muitos casos eles conseguem ver sim outras realidades outras consciências mas nem sempre tá eu costumo dizer o seguinte que no teu caso foi mais comum eles verem justamente por você estar fora do seu corpo ou seja por você ter essa energia mais densa que nós que temos um corpo físico temos é muito mais fácil um animal perceber alguém fora do corpo pela nossa densidade energética que é maior do que alguém que já descartou seu corpo físico tá porque não se engane também se os gatos se os cachorros virem vissem todo tipo de consciência eles ficariam o tempo todo sabe ou assustados o tempo todo gerou uma consciência desagradável ali com aparência brava ou feia os animais viveriam se assustando sabe não é assim que acontece portanto a gente consegue analisar na prática que é muito mais fácil para o animal perceber uma pessoa projetada uma pessoa fora do corpo especialmente um ser que eles tem afinidade ok então você tem afinidade com seus gatos você tem afetividade você tem isso é afinidade é empatia é carinho é conexão energética com eles você vive com eles então veja você tem afinidade e você estava fora do corpo são dois pré-requisitos fundamentais para que animais vejam tá agora tem muitos casos de pessoas que sofrem até acidentes porque um cavalo viu algo que não tinha cobra nenhuma ele pode ver algo extra físico e se assustar sabe tem muitas ocorrências assim inclusive com animais de zoológico de circo animais que podem até perder o controle em função de uma presença que está ali que eles percebem uma presença geral quando eu digo mais negativa não é o teu caso mas eventualmente animais podem ter esse tipo de percepção tá certo agora que legal que você teve mostra que a sua experiência foi realmente bem significativa tá certo gente então chegamos ao nosso final da nossa live aqui agradeço a presença de todos se possível curta se inscreva no canal compartilhe com alguém que tem interesse nesses assuntos hoje a internet não sei porque não estava muito boa algumas vezes apareceu aqui um recado que ela estava a conexão estava ruim então assim se acontecer né desculpa a conexão de hoje vou ver se tem alguma coisa para resolver a conexão aqui é muito boa tá paga uma conexão ótima aqui justamente para que a gente não tenha problemas assim mas infelizmente aconteceu hoje então espero que se tiver alguma coisa para resolver espero resolver mas é isso então a conexão da internet não foi muito legal espero que não sei se deu se cortou algum momento ou não espero que não tenha cortado nada tá tomara que não tenha tido nenhum problema nesse sentido ok opa Adriana colocou aqui também antes de encerrar eu tenho encontro com pessoas que morreram mas em sonhos ah isso não é sonho Adriana por favor né sonho não é assim você não encontra com pessoas sonho é aleatório é é divagação é é fantasia tá sei porque já me deram um aviso de coisas que iam acontecer então não é sonho né Adriana isso é projeção que nem você falou a experiência do corpo ou projeção astral não tem que dizer da projeção consciente o seu sinônimo preferido tá desdobramento enfim então não é sonho você tem experiência fora do corpo com eles no sonho eu sei que a pessoa morreu e converso com ela consciente então repito tá não é sonho é como você disse antes é experiência ali fora do corpo tá bem mas que bom parabéns pra você que ótimo você tem agora só uma dica tá Adriana a gente em geral a gente tem a tendência a achar que a gente memoriza tudo que a gente vai lembrar de tudo mas ó se eu poderia ter uma dica de amigo tá mas bem amigo mesmo anota tudo que você tem se você não tem nada anotado anota as passadas anota tudo que você lembrar e a partir de hoje ter um negócio legal anota anota tudo tá porque quanto mais você anotar mais você fica liberado pra ter novas experiências não sobrecarrega a memória e já pensou você ter 50 experiências dessas 100 200 chega uma hora que a memória não dá conta então quanto mais você anotar mais a coisa tende a fluir e mais profissional vai ser a sua criticidade sua análise é anotação você cria assim sabe é um banco de dados precioso pra sua evolução tá então se você não anota anote aposto que você vai ganhar muito com isso com o passar dos anos tá bem fica a sugestão se quiser faça se não quiser não faça mas já é uma sugestão de alguém que tá na área há muito tempo isso aí tem um valor assim gigantesco tá a Paula coloca professor uma curiosidade tive um sonho sendo atacado por muitos gatos será que vou ser será que pode ser meu cachorrinho já que me viu fora do corpo eu achei tão linda não não quer dizer que você seja o cachorro não pode ser só um processo de pode ser um sonho tá aí pode ser um sonho mesmo sonho aflitivo pesadelo isso pode o que a Adriana coloca que ela encontrou com pessoas que deram mensagem pra ela isso é sonho experiência fora do corpo agora Paula se for sonho mesmo é só sonho a gente é atacado a gente foge normal experiência fora do corpo ser atacado por gato é menos incomum a não ser que você seja uma pessoa que tenha medo sabe que você é tem algum processo ali que te aflige uma certa aflição por gato é muito nesse sentido tá mas e algo que você tenha um medo de algum ser doente algum ser extra físico enfermo possa usar isso pra tentar te amedrontar isso pode acontecer mas pelo que você falou aqui é mais provável que seja mesmo um sonho tá pesadelo alguma coisa pesadelar nesse sentido tá bem André Ribeiro coloca tem tento participar do chat mas sempre sou borrada pelo número de caracteres é triste você escreve demais é acho que o número de caracteres que tem um certo limite né André acho que não dá pra escrever muita coisa não tem que às vezes tem que escrever aos poucos picado mesmo faz parte tá certo Sônia boa noite Sônia seja bem-vinda aí então gente quem quiser depois volte a live para o começo assista tá e é isso então estamos chegando né quase duas horas muito obrigado pela presença de todos mais uma vez aí conexão não sei o que aconteceu tava dando de vez em quando tava travando então se né não sei se travou depois eu vou dar uma olhada se travou desculpa tentar ver se dá pra melhorar alguma coisa já que a minha conexão aqui com a internet é muito boa e não era pra estar dando esse tipo de travamento tá certo bom gente então é isso eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos espero que possa ter contribuído em algo e espero que como eu sempre falo esses assuntos essas reflexões esses comentários possam trazer mais reflexões e novas perguntas do que certezas absolutas porque quem tem certeza absoluta cresce pouco evolui pouco e o seu aprimoramento vai ser sempre muito mais limitado tá certo então por hoje é isso eu fico por aqui um forte abraço a todos as melhores energias pra você e até a próxima valeu tchau